Meu nome é William Douglas, você está vendo Rocco, porque eu gritei muito, gantei muito, me diverti muito. Eu sou juiz federal no Rio de Janeiro, sou professor, sou escritor. Assisti o Helder em São Paulo e eu falei assim, não, tenho que levar esse homem para Niterói. E acabamos de ter aí um momento super emocionante, várias empresas diferentes, a Justiça Federal, várias empresas da cidade, o pessoal amou, paixão, tudo o que eu mais ouvi hoje. Olha que coisa maravilhosa, fomos surpreendidos, foi além da expectativa, foi o que eu mais ouvi. Uma parte com palestra, uma parte com conteúdo, com competências, com coisas que os funcionários, tanto da Justiça Federal quanto das várias empresas que estiveram aqui hoje, precisam ouvir para explorar, para criar novas competências, para desenvolver, para o trabalho de equipe. Então eu trabalho com várias equipes, sou líder tanto no serviço público quanto em áreas privadas também, como consultor e como orientador em várias empresas. Eu posso dizer que foi muito bom, foi fantástico. Testemunho, depoimento que eu posso dar, agora que eu não sou mais o juiz, aqui é o testemunho, que você pode ter certeza e levar o Helder aí para junto de você vai trazer muita alegria e muito conteúdo. Ok, um grande abraço para todo mundo, parabéns para o Helder em São Paulo. Um grande abraço para todo mundo, parabéns para o Helder em São Paulo.